Vou falar um bagulho pra vocês, rapaziada Na moral, vou parar de trollar agora Vai ser full tryhard Demacia! Nossa, mano, sério Ouvir esses fritos é da hora, mas parece que tem Mano, sei lá, passa meia hora ouvindo Aquela porra ali, parece que tem minhoca Comendo meu cérebro, não sei se é com Se acontece isso com mais alguém ou só comigo Mas não tem como não Coloca o rap do D.D. Tank aí Rap do D.D. Tank Rap do D.D. Tank Nossa, mano, esse jogo era muito louco Ah, mano, muito bom Lo, best, plays, montage e season 11 Eu queria saber jogar de Catarina Eu acho da hora jogar de Catarina Mas eu sei jogar de Chaco, obrigado Deus Me deu a benção do Chaco Chegue um pouco mais perto Imp como você faz para ajudar as lanes E não ficar atrás na JG É da hora dar esses zoom aí, né, mano Cê é louco, tem um Yasuo Jungle Ok, ok, alright E o gameplay explicativa, vamos lá Bota as boxes, bota as boxes Faz o que? Faz o red Fez o red, faz o que? Faz o blue Faz o blue, faz o que? Invade o ponto Invade o tonto, faz o que? Mata o tonto, mata o tonto Faz o que? Gancou o tonto Matou o tonto, gancou o tonto Matou o tonto Acabou, GG Aí é só acampar o tonto Comecei a malhar hoje Será que a próxima semana eu tô fortão? Sim Compre um travesseiro, dorme gostoso e sonha Chacoanando é muito engraçado, né, mano Caralho Toma, 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 toma Toma Não vai gastar, ué, aqui Não tem por que gastar Thunderlord Ué, o cara tá nível 1 de blue Ué Mano, qual que foi a mágica que ele fez Pra pegar o blue e não upar? Eu acho que ele fez o blue sem o item da jungle Aí ele resetou E veio dar aquela mamadinha, esse pá Ainda bem que o Fizz também é amigo, né, velho? Você vai falar, pimpigode Não, os caras que são burros, tá ligado? O cara não startou o blue sem o item da jungle Deu o recalho, chegou, morreu O Fizz veio, morreu Querendo começar a jogar Chaco Pode me dar alguma dica, amigão? Você já tá vindo a live, é só você Aí você vai jogar, aí você tenta fazer igual Recomer o banco Tenta copiar É igual jogar futebol Você vê lá o Ronaldinho Gaúcho O Neymar Os caras mandam dos dribles loucos Ah, você bota no YouTube, vê ele fazendo Aí você pega a bola Aí você tenta copiar O low é a mesma coisa Acho que tudo na vida é a mesma coisa, né? Você vê um cara fazendo Você vai lá e faz igual Não tem secret, velho Nossa, ele saiu low, hein? Interrogação Não, você não mandou interrogação Caralho, o cara mandou interrogação pra mim, velho E aí, amigão? Não consegui trocar o Thunder Pane Isaac Newton, o Pim tem que gravar um trap no OBS Pode dar uma dica? Amigão, baixou o OBS Não tem erro Captura de vídeo lá pra ligar o webcam Só gravar e GG, velho Esse game aqui eu vou try hardar, guys Amigão, como é que try hardar? Mano, basicamente, try hardar, quando eu digo, é Eu pego sempre em vantagem de dar e controlo todos os objetivos Isso é try hardar Vocês podem ver que quando eu tô fazendo vídeo no YouTube Ou quando eu quero tiltar alguém Eu não dou tanta preferência pros objetivos E às vezes eu perco os games por causa disso Se eu jogo na moral, eu pego todos os objetivos Desde o começo do game, tá ligado? Aí fica muito fácil Ah, foi, foda-se É isso aí Acabou Agora eu já vou ali, tá ligado? Daquele jeitão Nossa, eu tô tão hypado pra jogar lá o CIS aqui, velho Tipo, esse lance de jogar solo no Rayello Vai ser full hype, velho Aí, rapaziada Quando eu tô try hard é isso aqui, velho É drag, arauto, torre Aí eu já faço arauto Já fico de olho no outro drag Mano, eu jogando try hard não perco o game, velho O try hard, muitas vezes, é tipo, só, mano Pegar umas killzinhas Dar uns dive e jogar pros objetivos É true fácil, velho Eu poderia ir no bot e soltar o arauto lá e pegar FB Mas, só tem uma brick Então, o que eu vou fazer, tá ligado? Eu quero pegar uma torre full Ou no mid ou no bot Bom, eles não tem jungle, então Pior que aqui é muito perigoso, né? Por causa do Tivo Lindo e Kpopper F Bom, peguei o item da jungle Worth Ó, com 2k e 100 E a torre já cai 2k e 100 E a torre já cai Só agradece Ah, não, é 250 esse pá E vou levar o T2 aqui Porque nós tá com pressa Toma, toma, toma Eita, F Agora é só pegar o drag daqui 20 sec É isso, guys Jogar try hard nada mais é do que jogar pros objetivos Sem trollar e só farmar mesmo O cara vacilar, pega kill E não vai pros objetivos mesmo Com essas fights, assim Não tem muito porquê fazer esse tipo de coisa Ah, vem lizinho aqui, ó Vai de berço, amigão O que é que fazer? Deixa de carry, né? Dois livros atrás Eu tenho 82 pecado da jungle Só grinha, só grinha O bobo tá ali e faz mágica Levantou, lutou Pra não tomar o CC Bota o clore pra tancar Bate nas costas Vai rapidão Se tem ninguém aqui Eu posso gastar meus CDs aqui Na manhã, ó Todos Dá aquele B, pegar uma bota A letalidade só agradece Ah, peguei a letalidade Fiz as contas erradas, safe Caralho, mano Eu nunca consigo dar um burst desse conchaco Cacacá Ativa a notificação Pra não perder as lives Quando você vê a play do pai Você já bota ali em 0,25 segundos Bem devagarinho Pra você ver o combo do pai E tenta fazer igual Abre o modo treino Próximo objetivo Segundo arauto 1,30 Vou farmar até lá Fazer meus campos da jungle De baixo pra cima Não gostei da dractar, não Gostei Ficou muito pod Mas gostei mais da garra, né? E a passiva mítica da garra É bem melhor que da dractar Ao invés de dar cdr e da letalidade Que pra mim é mais importante Vou virar bem chaco Dá ali meu parceiro Você está no lugar certo Não, tipo A minha meta pra 2021 É muito clara, guys Eu quero pegar Top 1 E eu quero, mano Eu quero estragar a experiência De todos os outros jogadores De League of Legends Ou seja Todo mundo que me assiste Eu faço questão De ensinar, explicar Mano, passar o tutorial Completinho, redondinho Do que fazer dentro de game Pra galera estar preparada E apta pra entrar No psicológico Da rapaziada Que joga contra, tá ligado? Eu quero construir uma gama Um, mano Uma vasta, assim Um exército De jogadores de chaco, mano Psicopata, velho Que joga bem Estão pra todo game E tulta os caras, velho Eu não tô aqui Pra ensinar a galera Jogar um joguinho colorido E ficar Ha, ha, ha Eu tô aqui, mano Pra deixar os caras putos Tá ligado? Pra isso que eu jogo logo Pra isso que eu streamo Quero propagar o caos Nesse servidor, mano Eu quero que o cara Me marque no Twitter Falando Pimenta, seu otário Seu babaca Fica ensinando esses moleques Jogar de chaco Fiquei 0-15, tá ligado? E o nosso segundo man Vai ser o que? Chaco e Lilian Né, chat? Com o foco somente Apenas e deixar Todo mundo puto E eu quero que a galera aqui Jogue de chaco assassino Eu não quero que a galera aqui Jogue de chaco AP Chaco tanque Esses caras inventam Umas builds aí Que não dá pra entender, velho Eu quero que a galera Faça isso, tá ligado? Vocês acham que esse aço Que não tá puto? Vocês acham que esse cara Não tá se mordendo De raiva? Qual o jeito que ele morreu? Vai falar pra mim Você joga LOL Por causa do joguinho colorido? Quer jogar de AP, mano? Vai jogar, sei lá De mid Porra Esse aço aí Vocês acham que ele tá se divertindo? Ah, morreu de novo Olha lá Pão, pão E a calminha aqui, ó Mano, era pra eu estar no drag Eu fui da Jade, né? Quero muito aprender a jogar de chaco Mas acho que tô errando O posicionamento das bocas Dá umas dicas aí Não, não tem segredo É só você pegar o VOD Pega o VOD Ou presta atenção no próximo game Mano, tira a print E salva de papel de parede, velho Quem será que vai ser o tonto? Uma hora o tonto vem E quando ele vier Tu amassa ele Aí o tonto ali, ó Tá lá Ele tem que puxar rápido isso aí, ó Ó, lindo Ika Popper Fala pra mim se esse cara Não merece morrer em um segundo Ah, foda-se Desmaitado, humilhado Eu não faço mais Tiamat Mano, porque não tem mais o ativo Antigamente quando você ativava o item Contava como um hit do Thunderlord O item mítico é full prioridade E se você fizer só a Tiamat e não terminar a Hydra Você gasta 1200 de gold e não fecha um item Ou seja, se você não faz a Tiamat Você acelera a sua build em 1200 de gold pro segundo item Que além de dar o buff do segundo item Vai te dar a passiva do item mítico Ou seja, toda vez que você fecha um item Você ganha 5 de letalidade No caso da H Então pra mim compensa muito mais Fazer o segundo item rápido Do que ter uma Tiamat ali largada Que não ajuda a procurar o raio E atrasa o buff do item mítico Que no caso é fechar um item Agora eu vou passar um ad Gostaria de agradecer imensamente Todas as pessoas que estão assistindo a live Lembrando a todos que estão com o Prime Up E quiserem fazer parte da região É só escorregar o Prime É só escorregar o Prime